A chama do isqueiro acende o beck do bandido A chama do seu corpo é fato que mexe comigo E no calor do isqueiro ela sempre quer conflito Fumaça sobe, ela desce, nós segue tranquilo Alguns sonhos em si, outros em si, jogador Com belas palavras, pouca idade, nós é dificulta Lama pro luxo, do luxo pra fama Da fama pro mundo, aí ficou bacana Penteado tá na reggae, o anetão adquiriu Havaiana vai no pé e o conjunto é do Brasil Pra quem desacreditou, quando eu caí sorriu Novamente noibuto é o fenômeno a mim Então joga, jogador, então canta Vai lá canta, então faz Com amor e tenha fé no senhor Então joga, jogador, então canta Vai lá canta, então faz Com amor e tenha fé no senhor Então joga E quem funk insano? Jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança pedrada A chama do isqueiro acende o beck do bandido A chama do seu corpo é fato que mexe comigo E no calor do isque ela sempre quer conflito Fumaça sobe, ela desce, nós segue tranquilo Alguns sonhos é ser iniciatos e ser jogador Com belas palavras, pouca idade, nós é dificulta Lama pro luxo, do luxo pra fama Da fama pro mundo, aí ficou bacana Penteado tá na reggae, o anetão adquiriu Havaiana vai no pé e o conjunto é do Brasil Pra quem desacrestou Quando eu caí sorriu Novamente noibuto é o fenômeno Então joga Jogador, então canta Vai lá canta, então faz Com amor e tenha fé no senhor Então joga Jogador, então canta Vai lá canta, então faz Com amor e tenha fé no senhor Então joga